Quer reduzir sua conta de energia em até 95%? Então, aproveite o crédito do Cicred para financiamento de energia solar com condições imperdíveis. Taxas a partir de 0,34% ao mês, mais CDI em até 84 meses para pagar. Conte com a gente para ter uma energia renovável. Vá até sua agência ou fale com o seu gerente pelo WhatsApp 51-3358-4770 e faça bons negócios. Cicred, gente que coopera, cresce!